sem alguns ambientes, com guardião. Alguns são vales, alguns são zonas travadas, onde ali só vai desencarnados. Encarnado não passa lá, normalmente não. Tanto que você, no astral, você vai andando, tem zonas que tem guardião na frente. Guardião do astral. É morador do astral que, tendo seus trabalhos lá, defende a entrada. Essas pessoas se acostumaram com a toxicidade do ambiente, já. Elas já estão em pé. Elas se mantêm pelo ódio, já. Elas se mantêm na maldade, já. Elas já usam outro veículo, outra ação energética, que se alimentam de outras coisas. Você acabou de sair daqui acostumado com outra ação. Não está adaptado ao astral, não está adaptado à alimentação, não está adaptado a levantar. Você tira energia de lugares ainda que não está acostumado. Você vai ter que retreinar para poder aprender a levantar no umbral, alimentando-se de coisas que pertencem ao umbral, de um tipo de energia que faz você levantar. Se você tentar ser positivo no umbral, você cai. Como? Desharmonizado. Você não... Não é uma energia que não faz levantar. Lá no umbral, não. Só se você já chegou nele equilibrado. Aí você se conectando em ambientes mais altos, você se mantém movimentando nessa energia. Naquele ambiente ali, o tipo de movimentação ele é meio que semifísico também. Ele é meio que meio material. mental. Então, você tem que aprender a drenar energia e uma das formas de drenar essa energia é através de sentimentos, sensações. Somente sensações mais densas. Que elas são, por isso, sendo densas, são suficientes para, estando naquela frequência, alimentar um corpo que está na frequência mais semifísica do que um outro. Por isso que é muito difícil. Então, o tempo de recuperação é a partir do momento que você levantar, o que vai acontecer com você dentro das outras opções que eu vou dar para você agora. Pode acontecer de você desvincular, os mentores vão chegar em algum momento, mas para isso acontecer, você teria que estar sinceramente arrependido ou conectado. Quando eu falo arrependido, verdadeiramente, sabe quando uma pessoa nunca se arrepende? Você já conheceu alguém que não sabe pedir desculpa, que não percebe as suas próprias dificuldades. Um monte de gente é super, super orgulhosa por aí. Um monte. Que ela não sabe pedir desculpa. Nunca sabe que errou. Nem percebe que errou, o que é pior. Porque tem gente que se sente mal, o orgulho não deixa ela pedir desculpa. Também vai, também cai no umbral situações como essa, de beso. Mas tem gente pior. Tem gente que sequer percebe que fez merda. Que está fazendo coisa errada. Essas são piores, porque ela não tem nem sequer a compreensão que aquilo está errado. Ela sente até uma certa satisfação. Essas pessoas têm uma tendência ao cair no umbral, a terem alta dificuldade de sair dele. Porque você tem que entrar na frequência dos mentores. É a frequência da honestidade, da sinceridade, do sentimento verdadeiro, do coração batendo sobre algum pensamento, da ressaca emocional. Porra, velho, que merda que eu fiz, velho. sinceramente arrependido, se eu pudesse voltar atrás, arrumaria tudo isso. Compreensão é quando você se conecta, assim. Para você chegar na ajuda, você teria que, entre aspas, sutilizar-se, porque os mentores poderiam até fazer um trabalho de sutilizar você, mas você estaria dentro de uma frequência em que não estava ainda, porque tem muita gente para ser ajudada. E aí você vai gastar energia com as pessoas que já entraram na frequência da honestidade. honestidade intelectual, essa que não pode ser enganada. Aqui a gente engana um ao outro. Aqui você pode fingir, lá não existe isso. Você não vai fingir nunca que é bondoso para um mentor. Você pode enganar o bobão lá, do astral, outro, ou a pessoa que está no corpo, que covardemente é enganada pelos espíritos. Mas mentor, não. Mentor, eu levei você de cabo a rabo, de cima para baixo, de baixo para cima, cor de aura, pensamento, pensamento X, Y, Z, de baixo para cima, ele sabe exatamente o que que você está vibrando, como está vibrando. Vi de o exemplo de eu inocente, certa vez saí do corpo, me colocaram na frente, na verdade eu ia entrar num centro espírita, eu lembro direitinho do centro espírita, eu desenhei a frente dele, para você ter ideia. Aí quando eu vi, passamos num portão de grade, de ferro, que tinha um muro com umas coisas bem antigas desenhadas assim, bem diferente. Aí íamos lá dentro, eu falei, eu posso ficar aqui na entrada? Posso ficar aqui na entrada? Eu fui tão insistente que o cara, não, fica aqui. Ficou eu e um cara, aí ele falou, cuida um pouquinho do portão. Aí eu fiquei me sentindo muito feliz assim, né? Entrei na frente do portão, não sei quanto tempo depois, veio um espírito, tudo bom, tal, queria entrar para ser ajudado, eu falei, claro, entra aí. Na mesma hora o cara que estava atrás de mim, me olhando o tempo inteiro, falou, só um minuto, está um instante? Eu não me lembro direito como é que foi a conversa, mas falou assim, quer dizer que você quer ajuda? Isso aqui, isso aqui que eu estou vendo, não sei, ele falou, velho. O cara, de calmo, falso, começou a gritar, a berrar. Ah, seu filho Adamae, está pensando o quê? Vou buscar ajuda, você nega, pega esse centro espírita, aí ele falou uma palavrão lá. Assim. Tem muita gente que é assim também no meio da espiritualidade, tá? Essa visão de santidade, você dá um aperto, o cara começa a gritar. Por vários, por que você ficaria aprisionado? Velho, maldade. Por exemplo, dificilmente uma pessoa que desviou recursos de público, de saúde, não vai ficar preso, sem julgar e sem apontar, por favor. Porque uma quantidade de gente enorme desencarnou com raiva, está perseguindo, sabe que aquilo de fato aconteceu com o espírito, não é enganado. Ele desencarna e ele vai atrás. Quando você desencarna, velho, é uma legião que vai buscar você. Então o mentor nem pode fazer nada. Não pode. Não tem como. A não ser que o processo seja tão pesado em que ele ficaria tanto tempo naquela situação que talvez eles façam alguma intervenção para atirar do planeta, nem para deixar no umbral. Atirar daqui. Mas pode, digamos, eu vou diminuir um pouco a intenção, que você esteja usando alguma coisa, droga, por um tempo muito grande e um grupo de espíritos usou droga com você até que você desencarnou usando essas drogas, com eles. O que acontece no desencarno? Assimilação. Encaixe. Você vai desencarnar, na hora que desencarnar, os caras já pegam você e já levam. Olha lá. Na hora. Sem a menor dúvida isso vai acontecer. Nesses casos, vai depender se eles vão ver você como um companheiro ou como era alguém que eles só usavam como fundamento de uso. Nesse caso, vão continuar tentando fazer a mesma coisa. Enquanto você tiver alguma energia física, quer dizer, o resquício do processo da encarnação, você vai ser sugado até a última gota. Aprisionado numa região onde os caras vão usar você como fundamento de sugar. Até que você não vai ter mais nenhum interesse para os caras, vão jogar você em algum lugar, como acontece com muita gente. Muita gente tem regiões de espíritos sugados, jogados ao chão, tudo que tem lado lá. Ficam lá tentando meio que acordar, despertando, não tem força para levantar mais cedo ou mais tarde. Alguns ou outros, todos vão ser ajudados. Todos. Todo mundo vai sair do umbral. Todas as pessoas vão... É uma lei de progresso. Só que ela tem um espaço e tempo que, como o tempo, entre aspas, não existe, partindo do princípio que a gente não morre, então o tempo lá não existe. A memória párea, tudo para. Tudo que a gente entende como tempo lá não existe mais. A idade não passa mais. A compreensão de tempo e espaço vai embora, porque os dias são iguais, principalmente no umbral. Você só consegue viver aquele mundo de loucura, então o tempo parou para você ali. A memória de um plano espírito, ela não deteriora. No caso de uma memória nossa aqui que vai perdendo sinapse, vai funcionando, vai saindo do cortex, vai tendo uma morte cerebral, uma morte de um neurônio e tal, e vai saindo, aí você vai perdendo. Lá não. Lá não tem isso. Então, por exemplo, o que pode acontecer é um extremo de loucura, onde o espírito começa a ficar com raiva, porque é o que vai acontecer, porque como a região é tóxica, ela induz você a sentir somente as coisas pesadas. Então, se você tiver uma raiva de alguém, você vai ficar com raiva de alguém e não esquece. Então, passou-se já há 200 anos, você nem percebeu. A pessoa que você tinha raiva já se encanou, encanou em outra vida. Você vai ser o obsessor dela, como se tivesse acontecido ontem. Por isso que é difícil chegar para o obsessor e falar, eu mudei. Mudou, eu escambau, eu vejo você. Inclusive, existe um negócio chamado plasmagem psíquica. É quando eu olho para você, e mesmo você estendendo em outra forma, eu vejo você na forma como eu conheço a sua identidade energética, o seu GPS. Isso acontece em muitas coisas na astra, bem comuns. Então, ele vê você encarnado e não vê o seu corpo. Ele vê você, aquele mesmo ser da época, com a identidade igual daquela época. Igual. Então, não adianta falar, eu mudei, irmão, olha, porra, me perdoe. Perdoe é o cap... Olha, perdoar? Então, esse é um surto que fica nos espíritos, que vai depender de muitas situações. E esse surto é tão pesado, que o que mantém o umbral, na maioria das vezes, além das ilusões, dos processos, boa parte do peso do umbral é ódio. Boa parte, a briga, a raiva de um dos outros, se você parar pra pensar, nós temos, de alguma forma, também muita raiva de um dos outros. O ser humano tem muita raiva no outro. Vai um bandido lá, rouba. Perdido. Aí a gente quer que o bandido morra, ou que se lasque. E vai tendo uma raiva de cima da outra. O cara volta diferente de você, burro, tem o ódio dele. A gente tem muita raiva do outro. E só que essa raiva, ela tá limitada pelo corpo físico. Quando você desencarna, o que é um vira dez. E aí vai. Dependendo da situação, como você esquece de todo o resto, só vive pra aquele único mono, aquela mono ideia, então vira um monstro. Digamos que você caia num vale. Então, no caso de estar aprisionado, aí, meu pai, um vale é um ambiente específico, por motivos específicos, voltados à ação. Digamos que você fosse uma pessoa malvada. Pessoas malvadas. Ou pessoas que fizeram coisas que são tidas como crimes no astral. O suicídio é um deles. Vê. O astral inferior, suicídio, é que nem estuprador na cadeia. Super mal visto. Chega lá, sem moral, se cair no umbral, esculachado. Suicida aí, ó. Ah, suicida? Ô, beleza. Vem pra cá que eu já vou começar a começar a furar ele por baixo, sair pelo olho. Não tem. Lá, todo mundo, em regiões em que a risada e a maldade é um negócio que circula aí, o pavor, eles transmitem pavor o tempo todo. É o ser humano. Este é o ser humano sem freio. É o seu ser humano fazendo maldades onde a morte não é existindo, que não dá pra saber o tamanho da maldade que é feita. A maldade aqui termina quando o cara dá um tiro no outro, machuca, bate, tal, e a pessoa aqui desencarna porque não aguenta. O corpo não aguenta, desliga, a pressão cai, vai embora. Lá isso não acontece. Então, lá o cara carrega a cabeça. Cabeça cai no chão, fica ali, o cara carrega a perna, o cara anda sem olho e não tem ação. Então, como é que ajuda uma pessoa dessa? São ajudados também. Eu tive, sei que eu posso também chamar de oportunidade, a oportunidade de ajudar, quer dizer, chegar perto de algumas pessoas que estavam em situação de suicídio. Uma delas, quase, algumas não deu. Conta dois casos. Eu levantei, estava na sala da minha casa. Tinha um sofá laranja, é horrível o sofá. Não sei como eu comprei um sofá laranja, mas eu tinha. Ela era laranja de pegada de luz, assim, no escuro ele brilhava. Ele estava atrás, tinha um sofá, tinha de três e de dois lugares. Ele estava dentro, salva dois, ele estava deitado no chão, no canto do sofá laranja, de dois lugares. Quando eu vi, velho, era um negócio que era, cara, eu não sei nem dizer, era cinza, é como se eu estivesse vendo um cadáver em decomposição com os pedaços do osso aparecendo, os troços andando, que eu não sabia se era ver, não dava para ver direito. E eu não vejo o mentor, é você e o cara. Só que eu sabia que eu tinha que ajudar ele, porque era uma oportunidade daquele ser de se utilizar. Aí eu falei, eu não vou chegar perto, não, ele vai morder. Horrível. Cara, esse aqui é uma cena, era uma coisa assim, ó. Tem uma cena que me lembrou bastante, é isso aqui, ó. Essa cena é muito próxima do que esse ser fez para mim. A imagem dele era isso aqui. Como é que você encosta? Você não tem estrutura para encostar nesse ser, velho. Nós não temos estrutura psicológica para encostar nele. Por mais que você tenha, aqui, deixa eu te mostrar aqui. Então não tem estrutura psicológica para encostar no ser desse. Era uma coisa assim, deitada no chão, eu não sabia se era homem ou se era mulher, porque estava com os ossos, apareciam. Quando ele levantou a mão, vi os ossos aqui saindo, cara. E eu não peguei. Aí o que eu falei? E o mentor falou na minha mente para eu encostar. Eu não encostei nem a pau, velho. Aí eu de longe, ele pediu para pegar na mão dele, o mentor. Mas não teve amor, eu não tive amor para isso. Eu falei, vou crescer ainda, não deu. Então eu de longe, comecei a doar energia, ele foi ajudado, sem que eu pegasse. Ah, Saulo, o que horror? Desculpa, velho. Teve situações que eu consegui. Dessa vez, não deu, velho. Porque é apavorante, assim. Você está sozinho no escuro, com o negócio deitado no chão da sua casa, tudo igual. Você com a intensidade emocional lá em cima. E eu não tinha ainda a preparação toda. A outra vez foi na... Teve um espírito. Eu já morava em Recife, mas eu fui de novo para um lugar que de vez em quando eu vou lá no astral, acho que é para ajudar, sei lá. E ele estava com... Ele tinha desencarnado com câncer, acho que na garganta, alguma coisa assim. Estava muito mal. O câncer continuou... Tudo isso eu li na hora, cara. A se proliferar no astral, no desencarno dele. E isso aqui dele, estava tudo preto aqui, assim, velho. Pegou o seu rosto todo aqui, assim. E tinha uma... Isso aqui dele, ele tinha pego o olho, assim. Então ele veio para cima de mim. Sem respirar, assim. Eu achei que era um monstro me pegando, assim. E ele veio para cima. Então eu tive que manter a calma. Para ajudá-lo. Porque eu não conseguia respirar o cara, velho. Eu tentei que... Uma safada tem que fazer ele respirar, fazer ele ficar calmo. Calma, calma. Em cima de mim, assim. Aquela coisa, assim. Minha mão meio que ali. Aí ele foi se acalmando. Dormiu. Sumiu. Os caras levaram o cara. Dois minutos de amparo. Nem isso, talvez. Então, vê. Uma situação de uma pessoa que desencarna assim, ela não foi para o umbral por causa da doença. Claro. Não tem nada a ver. Ela tinha dentro da... Alguma coisa que ela tinha de dificuldade. Eu não soube. Eu não li. Eu não consegui saber o que essa criatura tinha feito. Às vezes eu consigo. Às vezes os mentores falam. Às vezes não. Às vezes não faz diferença. Está ali para ajudar. Até porque para não julgar. Até tem horas que eles falam com o sentido de você aprender alguma coisa. O cara fica na situação de... Quanto tempo esse cara está vagando? Dez anos? Cinco? Não sei. Não sei. É a melhor ideia. Ele estava um bom tempo no umbral. Até que chegou um momento que os caras tiveram alguma compreensão de alguma mudança. E o momento correto foi levado. E se não fosse pelo projeto astral, ia para qualquer outro lugar. Ele ia ser ajudado. Só que a oportunidade aparece que você está ali. E os caras sincronizam para ajudar você. Ajudar eles. E a oportunidade de trazer uma experiência dessa para a Terra também. Para contar como eu estou contando agora. Então, esse cara demorou. Um vício forte. Porque se você cai no umbral por causa do vício. Que provavelmente é exato. Vai ser exatamente isso. Isso faz... Cair no umbral por causa de vício pode ser vários motivos. Você pode ter sido amparado e não aguentou ficar lá no lugar que os caras aguentaram a você. Por causa do vício. Era muito forte. É muito forte. A Saulo, mas não é o corpo que está viciado. Mas o corpo astral, fisiologicamente, mantém hormônios, órgãos, todo o sistema conectado ao sistema físico. Então, tudo que aconteceu aqui é transmitido e está acontecendo no corpo astral quimicamente. Potencializado pelas ações que é um corpo também chamado de corpo emocional. Fora a psique, quer dizer, você como consciência, dentro desse mesmo corpo, descontrolado, não conseguindo fazer com que você controle isso. Dificílimo. Ou isso aí. Algumas coisas seriam mais fáceis, outras mais difíceis. Então, neste caso, se não tiver nenhum espírito com você, o que é muito difícil. Normalmente você desencarna sem avião. E eu disse, o cara vem lá de buscar, velho. Fulano desencarnou, ó. Seus parentes vêm, se você estiver bem. Aliás, eles vão saber que você desencarnou. E vão saber que você caiu no umbral. É triste, velho. É triste. Não tem coisa mais triste para os espíritos, os familiares desencarnados, do que não conseguir resgatar, digamos assim. Tirar da encarnação e fazer com que alguém caia no umbral. Porque alguém do grupo karma que está pendente. E vai ficar pendente por muito tempo. Enquanto tiver um do grupo karma no umbral, todo mundo vai trabalhar para que isso saia. Lembra da mãe, que era a mãe física do André Luiz, que trabalhou por anos para tirar ele do corpo. É porque ali só conta a história da mãe, mas tem uma turma. Então, como é que vai fazer? Velho, o surto, o problema é o surto. É que na hora que desencarna com a vontade, a vontade de uma pessoa querer uma droga, um cigarro, uma bebida, é incontrolável. Você conhecer alguém que, só para você ter ideia, você já conheceu alguém que, desesperado por droga, até tira droga por cigarro. Velho, precisa de cigarro por cigarro. Puxa, conta para o André. E minha mãe? Eu não sei que minha mãe deve ter se lascado toda. Ela deve ter, porque ela tinha conseguido parar de fumar. Talvez ela, talvez, depois voltou. Mas, meu amigo, é de um desespero que ela fica mais preocupada se no dia seguinte vai ter cigarro do que se vai ter comida. Então, assim, nós estamos falando de uma pessoa que não vai pensar duas vezes de fumar sugando a energia de uma pessoa assim que encontrar. Por isso que a gente está falando de uma situação onde, além de ela estar por causa do vício, ela vai causar uma reação kármica em cima dela. Os espíritos que sugam os outros acumulam karma. Vão ter que responder pela perturbação na vida alheia. Ainda que a intenção não fosse fazer mal, mas não está fazendo. Não está potencializando uma pessoa. Não está perturbando a vida de alguém. Mesmo que fosse só para encostar em alguém para sentir a vontade da bebida. Quer dizer, vai beber mais um pouquinho. Ou potencializando a vontade. Vai lá, vai só mais um gole. Fica aí com muito espírito. Acumula uma quantidade de karma imenso no astral. Todos esses que vêm perturbar a gente. Eu falo direito. De vez em quando, quando eu passo, eu falo. Eu sei que vocês não vão ouvir. Vocês vão dar risada. Vocês vão ligar o Dani para não falar palavrão. Mas, mais cedo ou mais tarde, isso tudo aqui está registrado. Aí os caras dão risada. Eu falo fora do corpo. Eles ficam bravos quando eu digo que eles vão encarnar. Você vai encarnar. Não, não. Quer dizer, sabe por que não quer encarnar? Porque eles sabem da sacanagem que é feita com os encarnados. Além de você esquecer tudo o que aconteceu. Ficar aqui, tipo, um débil mental. Que é isso que eles falam. Não se lembra de nada. Sendo sugado pelos outros lá. Não se chamam de trouxa. Você ainda é exatamente a quantidade incrível de pessoa que passa por cima da gente. De seres que, de forma covarde. Porque é uma covardia. É que nem um bandido que, sabendo que você está distraído, ele pega você pelas costas. Covarde. Candidagem. Então, eles vão responder. Cada um desses vão responder pela situação. Qual zona que você caiu? Tem zonas que são mais difíceis de ser ajudadas. Mas, se você cai numa zona sexual, você se lascou. Cara, vão comer você. Olha. Porque, enquanto você tem corpo, é interessante. Você vai ser sugado sexualmente enquanto você desencarnou. Depois que acabar a sua energia sexual, você não tem mais nenhum interesse nessa galera. Ninguém quer saber de você. Se caso você conseguir fazer uma ligação com alguém, beleza. Se cair numa onda dessa... É muito, é muito, muito difícil. Tem livros aqui. Forças sexuais da alma. Tem alguns livros que falam sobre isso. Que explicam a pessoas que caíram no umbral viciadas em sexo. Aliás, pessoas do corpo que, estando viciadas em sexo, ficam aprisionadas quando dormem. Porque consomem de forma constante, viciadas em determinados padrões. Às vezes, um tipo específico de hoje em dia tem categorias de sexo, né? O cara gosta de sexo com, sei lá, com a árvore. Aí tem uma categoria só de sexo com a árvore. Ele fica preso nisso. Quando vai dormir, o espírito já vem e pega. Pergunta, tem chance? Olha a pergunta. De uma pessoa viciada no sexo, onde não consegue não consumir sexo diariamente, imagens dela cair no umbral. A pergunta está elaborada de forma errada. A pergunta certa é que tem chance dela já estar no umbral? De uma turminha já estar vindo pegar ela todo dia? Até faz sentido, porque você é mais interessante tendo corpo, meu pai. Para tirar você do corpo e colocar lá. Porque o sexo é o que mais move o ser humano, no geral, no sentido inconsciente. É uma das coisas. É uma coisa impressionante. Então vai estar lá. Qual é, como é que faz para ajudar, velho? Muito difícil ajudar um espírito enlouquecido pela quantidade de sexo. Cheguei perto de um espírito altamente sexualizado. Fui dar um passo dele e ele chupou meu dedo, meus dedos. Ficou com a boca no meu dedo aqui, ficou chupando meu dedo, horrível, velho. Enquanto você está fazendo uma coisa calma, ele ali com o sexo homem. Pai, você rezando o Pai Nosso, fazendo uma coisa assim para aquilo sair daqui, o bicho lá fazendo isso. Foda. Não tem como, velho. Não tem como. Que dedo gostoso. Então, por isso que é muito difícil. Então, assim, se tiver que fazer alguma coisa por você, sério mesmo, movimentar uma boa energia e mudando aos poucos, sem mudança drástica, e alterando aos poucos as atitudes, fazendo faz enquanto você está encarnado. Sob risco, isso não quer dizer que você não esteja passando por uma questão de assédio. Quem consome pornô diariamente tem assediador, tá? Ponto. Ponto. Qualquer um, preto, branco, índio, caso, não sei o que, de Jesus Cristo, ou ligado a Jesus, ou ligado a qualquer um. Porque tem gente que está ali numa questão religiosa, todo bonitinho e tal, mas botando para quebrar ali nas coisas escondidas. Não tem o que fazer. É impossível, porque a sua energia é gostosa, e sexualmente ela é mais gostosa ainda. Eu já falei a você de um relato que eu tive, que eu caí no inferno sexual, onde o cara montou... Cara, eu vi de um jeito que eu fiquei assustado. Porque nem sempre é muito importante falar isso. Você cai num umbral específico. Às vezes é um espírito que é um dementador, quer dizer, um mentalizador. Eu vi o que o espírito fez. O lado bom de sair do corpo é que qualquer merda que você observe, você consegue ter experiência para ver o que acontece e você é avisado, avisado com o cara. Cara, era um negócio... Eu vinha pelo astral, eu vinha lúcido. De repente saiu umas coisas esbranquiçadas, assim, velho. O mundo ficou, eu não sei, como se fosse uma fumaça dura, que estava no ar, assim, e começou a modificar. De repente ficou tudo meio colorido, mas ele não era um colorido normal. Era um colorido esfumaçado. Mas era real dentro das visões que você entra ali. Aí tinha umas fontes... Não sei por que esse cara plasmou fontes, mas tinha umas fontes com seres dentro, tudo pelado, velho. Sexo para todo lado, uns negócios enormes, assim, gente para um lado e para o outro. Aí aquela mão veio de dentro da fonte, assim, e me puxou, velho. Vem me puxando, assim, eu despertei da consciência e falei, não, 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 não. Aí eu saí. Quando eu saí, era um cara... Sumiu tudo, desintegrou tudo. Era um cara só. Meio idoso, assim, uns cinquenta e poucos anos, assim, não era idoso, mas meio velho, bem envelhecido mesmo. Olhou... Eu vim na frente, ele olhando para mim com sacasmo, do tipo, você escapou. Miserável. Então, assim, vê, até para uma pessoa no corpo é difícil. Então, são coisas para a gente estar falando. Qual seria o tempo médio, tá, de uma pessoa no umbral? Muito difícil de dizer, por exemplo, André Luiz ficou sete anos, sete, oito anos. Só que o tempo não existe. Por exemplo, se você ficar um mês no umbral, chega um momento que você não sabe mais que tempo é. Você não vai... Se você ficar seis meses no umbral, você não sabe mais o que é. Então, você pode perguntar para o Espírito, rapaz, você está há vinte anos, meu Deus, vinte! Quando ele despertar, né? Porque, ah, o surto, você surta numa monodéia, então você vai esquecendo tudo o que aconteceu. Não lembra... Tanto que tem horas que a gente está fazendo amparo, em que você começa a falar, rapaz, como aconteceu, você está perseguindo essa pessoa porque ela matou sua família. Cadê sua família? O cara, para você entender, ele estava tão louco que ele não lembrava mais da família como família. Ele perseguia um ser porque tinha matado a família, mas para ele a família tinha sumido para sempre. Ele nem pensava que a família poderia existir. Então, a gente amparou ele dessa forma. Aí o mentor, tirando o surto dele temporário, eu falei, ó, e se você visse sua família... Ele parou assim, você visse sua esposa. Como você vai continuar perseguindo essa pessoa, podendo estar... Deixa ele para lá. Deixa que ele responda para as suas ações. Observe isso aqui. Ele mentalizou. Cara, ele viu. Eu não sei como o mentor fez a ponte. Ele viu. Ele modificou. Ele desarmou. Ele só conseguiu na hora que sentiu algum cansaço da perseguição. Houve uma sutilização, porque ele conseguiu fazer isso. E essa ponte conseguiu ser feita através das pessoas que ele ama. Então, ele sai do surto, né? O mentor, ele consegue tirar ele do surto temporariamente, é quando ele é ajudado. É difícil, velho, fazer. Então, o tempo de ficada no umbral, como sair do umbral? Primeiro que vai ser muito difícil, eu vou falar de coisas mais diretas agora. Porque você vai enlouquecer nesse lugar. Digamos que você não enlouqueça, que você não seja aprisionado, que ninguém lhe pegue. Que você seja luxo no meio de uma região infernal ou de seres estranhíssimos como essa da capa que está aqui. Aqui você tem, por exemplo, coloquei não por acaso, um mago trevoso aqui na frente. Porque tem seres que aprisionam. Tem seres que não vão deixar tão facilmente você escapar de lá. Eles prendem. São seres inteligentes, malvados, que mantêm esses lugares. Então, é muito importante saber que não é tão simples só quando você pensa. Além das loucuras todas existentes, tem os caras que não vão permitir tão fácil que você saia dali. Tanto que quando você vai resgatar, ou é o guardião, ou se você tentar resgatar, os caras caem mais dentro de você. Já aconteceu comigo. Dez caras tentando brigar com você, porque se for resgatar, um só que estava lascado lá dentro, preso. Que nem estava preso numa madeira, assim, para você ter ideia. Os caras, cada um que passa lá vai fazendo maldade para o espírito. Então, o tempo de recuperação é relativo. Ah, Saulo, por que existe esses ambientes? Porque o ser humano é assim. O que Deus permite? Cara, pensa assim. Um espaço e tempo de uma vida parece tudo que a gente tem. É o para sempre da gente, é uma vida inteira. Mas não para, Saulo. A melhor forma de você sair desse lugar era elevar a sua sintonia. Era, sinceramente, quando você vai fazer uma prece. Não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer prece. Sincera e prece, mais ou menos. Ah, vou fazer uma prece aqui. Pai nosso, está no céu. Mas quando você faz aquela coisa fervorosa, que você vai humilde, que você se coloca de joelho, assim, penitente. E você vai lá no fundo. Quando você fala, pai nosso, parece que pegaram e jogaram um balde de água gelada em cima de você. Gelatina, assim, que gela tudo. A sintonia é proporcional à intensidade e à sinceridade de como nós nos conectamos. Não existe meio termo. Uma prece bem feita, sincera, com os olhos fechados a fundo, ali você vai sentir a diferença. Chega a mim assim, meu negócio caiu aqui no fundo.